Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra mais uma dica pra vocês, só que dessa vez aqui é pra você que é usuário do Xbox One, é isso aí como vocês podem ver, estou aqui na Dash do Xbox One E o que eu vou trazer dica pra vocês hoje é o melhor método para você acompanhar as suas conquistas e também saber o quanto falta aí pra você conquistá-las, é isso aí, conquistas é uma coisa nova né, que surgiu aí nessa, sei lá, na época do 360 e do Playstation 3 né, então dentro do mundo dos games é relativamente nova né, e é uma coisa que a galera gosta muito né Eu vou sincero, na maioria dos jogos eu não me importo tanto, mas tem alguns jogos, jogos mais difíceis e tal, jogos mais recompensadores, que vale a pena você buscar as conquistas que as desenvolvedoras colocam, porque faz com que você aproveite mais o jogo né, eles colocam algumas coisas bem divertidas e torna muito mais legal às vezes você faz o seu próprio desafio ali né, tentando buscar a conquista né, algo que não, o jogo em si não te prende né, mas você pode fazer se você quiser né Então é muito legal, e eu vou mostrar pra vocês aqui o jeito mais fácil de você conseguir acompanhar, porque algumas são, sei lá, pegue 100 e não sei das quantas, aí você, putz, peguei 100 dessas coisas, será que eu peguei 100? Quantas eu peguei? Será que eu já peguei 80? Será que eu já peguei 82? Você não vai ficar anotando num papelzinho né, então aqui no Xbox tem um jeito fantástico de você acompanhar quantas dessas coisas pra você capturar falta, às vezes tem lá a porcentagem que você precisa fazer pra você fazer essa conquista E é muito simples, é muito tranquilo, e eu vou mostrar pra vocês agora tá, a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que entrar num jogo, vou entrar aqui no Bloodstained Curse of the Moon, aí tá de graça esse mês aí pra quem tiver Alive Gold né, jogo bem da hora aí, bem do criador do Castlevania original né, até vou trazer uma gameplay aqui pra vocês dele no canal mais pra frente, mas tá aí, entre aqui, tá bonitinho, a gente não vai entrar no jogo em si não precisa, porque o que você vai fazer assim que você tiver no jogo, você vai apertar aí bonitinho o seu botão do Xbox, e ele vai abrir aqui essa tela normal, que vocês já estão acostumados né, esse overlay, e daí você vai vir aqui lá no último, tá vendo lá que tem um troféuzinho do lado da minha cabecinha lá, com chapéu de mexicano, você vem nela, vem aqui e você vai ver que tem aqui já conquistas, e tem ali já as conquistas do jogo Quando você clicar aqui no nome do jogo, ele vai abrir todas as conquistas, mostra que tem 15 nesse jogo, e aqui ele mostra tudo que você tem o que fazer né, tá vendo ali ó, finish stage 1 for the first time, esse aqui tá em inglês, infelizmente não tá em português, esse jogo não é traduzido, mas você consegue ver a porcentagem, você tá vendo aqui ó, você vai vendo a porcentagem e quantas pessoas desbloquearam essa conquista né, então é muito legal, pode ver aqui dessa aqui ó, 45%, 0,70% E é uma conquista secreta, você não consegue ver, então você pode acompanhar por aqui o que você precisa ir fazendo né cara, então é muito legal isso, e você consegue acompanhar facilmente, mas não é essa a principal função que eu quero mostrar pra vocês não, a principal é a que tá lá embaixo ó, ativar rastreador de conquistas Porque assim, tudo bem você tá lá jogando e tal, mas imagina, toda vez que você quer ver, ah eu tô jogando só pra ganhar essa conquista, toda vez que eu quiser ver quanto que falta eu preciso apertar aqui, ir pro lado, ir pro lado, vir aqui, vir aqui, entrar, achar minha conquista e lá, pô é um trabalhão né, mas não, você pode dar uma burlada nisso, que é o seguinte, você pode vir aqui ó, ativar rastreador de conquistas, e você pode vir aqui e configurar o rastreador, que é essa tela aqui, e é isso que ele tá te mostrando, Então tá vendo ali ó, que fica um overlay ali no canto direito da tela, isso ali é, você pode escolher onde você quer botar, e essas vão ser as conquistas que você pode escolher pra ficar acompanhando enquanto você tá jogando o jogo né cara, então é bem legal, vou deixar aqui ó, no canto superior direito, pode escolher aqui quantas conquistas eu quero que apareçam por vez né, uma, que é se eu quero rastreador uma ou eu quero rastreador cinco de uma vez, eu posso, posso aqui alterar a transparência né, quanto mais transparente aqui, eu posso deixar pra não atrapalhar tanto assim a minha, é, A minha, o meu aproveitamento do jogo né, vou deixar uma só ali, pra vocês verem como é que fica, daí eu dou o concluído, e quando eu voltar pra tela, tá vendo que ficou lá em cima, no canto superior direito que eu falei pra vocês, tá lá ó, Moonlight Temptation, e ele mostra uma barrinha ali, pra te mostrar o quanto que falta pra você conquistar essa conquista né, conquistar essa conquista ficou meio esquisito né, então é sensacional cara, é muito legal, é, e é algo que facilita demais a sua vida, e vou mostrar aqui ó, que dá pra eu mudar aqui ó, Só botar aqui no lado direito, no lado esquerdo, perdão, tá lá ó, Moonlight Temptation, então você pode configurar do jeito que você quiser, e assim você vai conseguir muito mais facilmente fazer todas as conquistas aí, dos seus jogos aqui no Xbox, tá pessoal? Mas então era isso, era basicamente essa dica, bem simples, mas é uma dica que eu não sabia assim direito, fui procurar aqui, vasculhar, e acabei achando, achei bem legal, como eu falei tem alguns jogos que eu gosto bastante, principalmente os Dark Souls, esse próprio Bloodstained aqui do Castlevania, que é um jogo mais de habilidade do que um jogo de historinha mesmo né, então eu acho sempre divertido você se desafiar, e fazer as conquistas aí que os jogos te propõem né, Mas então era isso, espero que vocês tenham gostado aqui da dica da Joinville Game de hoje, por favor não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra gente na divulgação desse vídeo, e não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever no canal, e acompanhar os outros vídeos que a gente faz por aqui, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, e também, um beijo conquistado!